Oi pessoal tudo bem com vocês hoje a gente vai fazer um filé de lombo aqui em casa que eu já deixei temperadinho marinando por 40 minutos e qual foi então o temperinho que a gente colocou aqui sal pimenta-do-reino alecrim alho batidinho suco de um limão e também o azeite deixou marinando tudo isso e agora a gente vai começar a fritar eu gosto de fritar nessa minha panela aqui ó que ela é bem grande e eu já frito todo mundo junto e misturado a gente vai acrescentar também aqui nesse filé champignon eu tenho aqui 400 gramas de champignon eu tenho um quarto de copo americano de shoyu ou o shoyu e meio copo de água gente bom primeiro a gente vai fritar quando esses meus filés tiverem fritinhos eu volto aqui para gente dar continuidade então na nossa receita então para a gente começar a fritar eu já coloquei aqui ó minha fiadinha de azeite e vamos então colocar os filés ali para fritar bom pessoal então já coloquei os filés aqui e eu tenho dez filézinhos aqui nessa minha panela é a panela yoke e se você não tiver você frita numa frigideira uma frigideira qualquer tá vai fritando aí aos pouquinhos e depois coloca tudo junto e misturado bom pessoal então eu vou acabar aqui de fazer essa fritura nos nossos filés e já volto com vocês já tá fritinho aqui então pessoal os nossos filés e agora eu vou acrescentar aqui então um quarto do copo americano de shoyu e vou dissolver nesse meio copo meu de água o copo também é americano uma colher de amido de milho a gente vai dissolver ele aqui ó e essa receita ela é ótima para quem não gosta de colocar bebida bebida alcoólica tá porque você também poderia colocar meio cálice de vinho tinto seco mas quem não gosta né a gente precisa respeitar também agora a gente coloca aqui aqui também a gente vai colocar as 400 gramas de champignon e agora já com os nossos filés fritinhos a gente vai mexer e vai deixar todos eles aqui ó ficar bem molhadinho por esse modo tá e pessoal aqui também a gente já vai colocar o nosso cheiro verde aí como vocês já sabem eu tenho meu aqui ó congeladinho que eu já vou colocar e agora pessoal é só deixar colocar todo mundo junto e misturado aqui ó e pegando gostinho pegando aquela crostinha aqui da panela que é o que vai dar todo o sabor no nosso alimento tá então bora lá aguardar e quando tiver prontinho aqui eu volto com vocês já finalizamos aqui então o nosso filé de lombo e ele ficou assim ó filé de lombo com champignon e também o nosso molho shoyu que fica uma delícia gente façam aí na casa de vocês vocês podem fazer com um arrozinho branco uma salada eu sempre dou receita assim bem prática para você fazer tá eu vou mostrar para vocês aqui então ó como é que ficou esse nosso filé olha só pessoal que delícia deixa eu só empurrar aqui ó um pouquinho para não pingar aqui mas olha só pessoal que delícia que ele ficou todo douradinho fica muito bom né amor vai muito bem né amor bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de filé de lombo com o shoyu e também o champignon fica uma delícia não vai bebida alcoólica nenhuma então pega essa receita aí que super vale a pena tá eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não deixa de dar o seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva e se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo clica nele para você ser avisado de todos os vídeos que eu postar no canal assim que você clicar no sininho coloque a opção de você receber todos os meus vídeos assim o youtube vai entender que você gosta dos vídeos ok bom pessoal me sigam também lá no instagram um grande beijo no coração de todos vocês e até mais tchau e aí